Música Vem, toma Fecha as pernas, coração Fábio também, não é de se jogar fora É um jogador muito forte fisicamente Cruzamento da górbola raspada pelo Andrei Gol É do Mecão É do América É dele Andrei, camisa número 7 Eu falava dos jogadores altos do América dentro da área da Cabo Friense Apareceu um que nem... Passou por 3, 4, ainda é Matheus Boa jogada do Matheus Niro Um bolão, não tá não Pode ser, é o Andrei Pode marcar o Andrei Pode marcar o Andrei É o do América É gol Música 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 E esse troque de cabeça foi a principal chance do jogo do América no segundo tempo O América vem de novo, olha só Cruzamento pra dentro da grande área Toque de cabeça No travessão na linha Gol A sua inscrição no canal é importante demais Por aqui vem chegando o Mecão Brian Dentro do cruzamento foi pressionado Ela sobra com o Andrei Já fez o giro Pintou na área Caio pediu É pênalti É pênalti Quarte feito Tô tentando puxar o contra-ataque do América Aí o Lucas Bota na direita A caça vem chegando Consegue arrastar pelo meio Passou por dois Ih, vai ter golaço Bala batando o Matheus Vai pitar chance Estufa rede Samuel, trabalhou jogada Quem sabe agora Tocou A bola acabou dando certo Lindo lance Chapeleu Onde vem pra batida Médica do América Pra estancar o sangramento do Frank Aqui na beira do campo Bom lançamento do Sheldon Ótima bola no costado Andrei Levou na linha de fundo Ele escapou um pouquinho dele Tem dificuldades Consegue o lance Fez o giro Deixou o Chris sem pai Neymar cruzou pra trás Romulo dominou É o Guilherme Pé direito bateu Ajeita de lado Renato Veio bem no combate O Renanzinho Rouba essa bola Sai pro jogo o América Andrei Já passou por dois Bota na corrida Na velocidade Ultrapassa também o terceiro Fez o lançamento Pro Rafael Carioca A posição é legal Na área Rolou Guilherme Limpou Pé direito Pelo Pablo Augusto Cobrança de falta Do Lucão Gomes Espetou lá na ponta direita Chegou essa bola Domínio é do Andrei Vai dentro Andrei Canetou Invadiu Pintou Limpou Guilherme caindo aqui Pela direita Deu pro Andrei Pra Guilherme Vai invadir Vai até marcar o América O Matheus Vendo O lateral da grande área Fez o corte Pra cima do Sheldon Rolou pra trás Antecipação ali Boa Do camisa 8 O Franklin Roubada de bola Pra equipe do América Vem ali o Andrei Velocidade do América No contra-ataque Matheus Vem cruzamento Guilherme Dentro da grande área De Rosso que faz o levantamento Sheldon Ajoelhou Tem que cabecear Ele Meteu a cabeça na bola Tirou dali Ela sobrou nos pés do Andrei Aí tem velocidade Tem habilidade Tem falta em cima dele E aí vai ter cartão pro Cris Conseguindo chegar lá Dentro da grande área Precisa arriscar um pouco mais O América tá indo Mas precisa melhorar um pouquinho mais Nessa parte ofensiva Olha aí Andrei Pintou Pintou Cartão Amarelo Mexe na bola o América É América Contra Friburguês Já chegou o Mecão Pela à direita Andrei Cruzamento fechado Bom sucesso No Ajax Saudade Ajax Saudade Andrei Vamos lá Andrei Boa jogada do Andrei América vai com tudo pra cima Ali do giro do Andrei Cladinho Pé direito Bateu Petra Henrique Tem que jogar essa bola lá Aérea Não vejo o América fazendo isso Tenta levar a bola toda vez A linha de fundo Tá batendo na parede do americano Tem que criar Outra falta lá Tem que criar algum tipo de Alternativa aí Cartão Rebate de cabeça na primeira O Dedé Matheus Dedo complementa Olha o tamanho do contra-golpe do América São dois contra um Andrei já virou rapidamente o jogo Pro Guilherme Tá isolado aqui pela esquerda Domina Invade O Andrei O André recebe Esse é o Andrei Boa bola pro Renan Vai no fundo Tentou o cruzamento Pro E o Andrei A realização, esse gol tá com toda a pinta de que vai sair, Andrei Pé direito, bom passe na área, Andrei limpou, bateu pra fora De cabeça o Eberson, ela fica no meio do caminho, toque do Pablo Augusto, aí desenhou o contra-golpe Andrei botou no vazio, bota o Guilherme pra correr São que vieram do banco, entraram muito bem Renan, que metida pro Andrei, meteu um três dedos, uma invertida, uma triveleta pro Andrei No mano a mano contra dois jogadores, vai Andrei Tchau